Hoje eu sou o pintor Manuel Cargaleiro, estou a residir há 30 anos no estrangeiro, mais precisamente em Paris. De lá eu tenho pensado muito Portugal e tenho pintado muito pensando na nossa terra e pensando na nossa cultura e nas nossas beijagens. Eu estou aqui no Casinho de Serio, na entrega dos prémios do Salão de Outono. Esta exposição para mim parece muito importante por se tratar de uma exposição com artistas a nível nacional. As pessoas que nos estão a ouvir e que moram ou no Algarve, ou no Ninho, ou em Trás-de-Montes, ficam a saber que aqui, junto a Lisboa, é um prazer rever todas as paisagens, no fundo, toda a cultura portuguesa, através de artistas de grande qualidade. Alguns são jovens, outros são mais velhos. Mas é nesta convivência que os milhares de pessoas que por aqui passam ficam a conhecer. E a sociedade espiritual deu-me a oportunidade de proporcionar o contato do grande público com a arte do nosso país. Como eu, existem muitos artistas espalhados pelo mundo inteiro. O que me parece que ainda não se fez foi a coordenação dos artistas residentes no estrangeiro, ligando-os mais à sua pátria e levando mais artistas portugueses ao estrangeiro. Como eu disse há pouco, nós temos uma cultura muito forte. Mas o nosso intercâmbio no aspecto das artes plásticas com o estrangeiro tem sido muito fraco. Nós não podemos continuar assim. E sobretudo agora, que nós sabemos parte da Europa. Agora que estamos bem integrados na VE, eu acho que é muito importante levar as artistas portugueses para o estrangeiro para mostrar as obras do ar. E isso aqui nos grandes tempos são apresentadas obras de artistas de todo o país e do mundo. Portugal não pode escapar a este destino e, portanto, é importantíssimo para a nossa cultura enviar grandes exposições, ou mesmo as exposições individuais artistas, para todos os países da Europa. Podíamos começar pela Europa, depois para os outros países. Portugal é um país com uma cultura de oito séculos. Nós não podemos esquecer que temos um passado muito rico. Devemos ter vaidade nisso e, em cada terra, em cada vila, nós passamos muitas vezes do patrimônio de tempo, da riqueza de tempo e até, e isso é vai atrás do patrimônio de tempo. Os artistas são só um pouco especial, tanto com uma sensibilidade muito grande. Os artistas que devem ser acaminhados, que devem ser comprometidos. Os artistas são a sintetizar, são a protocular uma visão das nossas caras, das nossas saudades, dos nossos filhos, e é daquilo que é belo no nosso filho, e os artistas estão, com o seu trabalho, a perpetuar isso, e a transmiti-lo para os outros, para que os outros compreendam e reparem que, junto à sua terra, junto à sua casa, têm coisas lindas. No fundo, para que os portugueses gostem mais da sua terra e do seu país. Pois bem, assim, eu acho que todos nós, em todos os lugares, devemos defender, devemos ajudar os artistas, como aconteceu agora aqui, na galeria do Casino de Estorismo.